Estamos de volta para o último bloco do programa Tudo Mais, amiga? Amiga, vamos assim, né gente? Gente, olha que informação, pode colocar o antes e o depois? Por favor, coloca o antes e o depois? Claro! Ai, olha... Só aqui no Tudo Mais. Só aqui no Tudo Mais. Vocês viram eu chegando de cara lavada e aquela coisa, né, que vocês... Acho que ninguém nunca me viu assim. Nunca, né? Mas hoje, agora, sou eu. Agora sou eu. Essa sou eu, né? Muito prazer. Essa é você, aquela não era a Pamela. Não. Agora é você. Como pode não usar maquiagem? Eu acho que isso é uma coisa tão distante da minha realidade. Olha como melhora, gente. Você fica mais feliz, eu fico muito mais feliz assim quando eu tô maquiada. Eu sei, eu entendo, eu entendo, amiga, eu entendo. Eu acho bacana a gente falar um pouco sobre isso, porque é legal a mulher se cuidar, né? Eu acho que por muito tempo as mulheres, né, da igreja ficaram debaixo de um jugo, ó, não pode cortar cabelo, não pode pintar, não pode tirar busto, não pode fazer nada. E hoje, é... né, é legal. É legal. É bacana. Eu acho que pra autoestima da mulher, eu acho que pro relacionamento, pra mim mesmo, eu me arrumo pra mim mesmo, primeiro. Pra eu poder me olhar no espelho, me sentir bonita, me sentir... me sentir bem, porque ninguém é perfeito, né, a gente sempre tem uma manchinha aqui, um negocinho ali, o cabelo tá espetado por um lado, e existem hoje meios, né, que você pode ficar bonito e resolver esses probleminhas. Então, eu super indico maquiagem, você se cuidar, lógico que tudo, nada exagerado, tudo dentro, né, do nosso limite, a gente não pode escandalizar, mas acho que a gente se sentir bem e cuidar do nosso corpo, maquiagem, enfim, visual, eu acho que só faz bem, né? É verdade. E eu quero aproveitar e agradecer ao meu amigo Bruno Simone, que cuida de mim, né, ele faz cabelo, maquiagem, sobrancelha, faz tudo, gente, eu venho aqui e resolvo tudo, né, e agradeço ao pessoal do Secamura também, que hoje abriram as portas, preciso mais... É verdade, eu amei esse salão, esse ambiente, muito gostoso. Amiga, nós precisamos fazer mais disso, né? Muito. Saí, vim pro salão, eu e você, vamos gravar mais programas. A Naná que é linda, né, gente, ela já acorda linda, né, então ela só realça mais a beleza dela. Imagina, amiga, olha, muito obrigada. Eu que agradeço. Você é demais. Obrigada. Eu amo fazer isso, eu amo o meu programa, porque aqui a gente pode mostrar quem a pessoa realmente é. Como a gente é, né? E você é essa pessoa bacana, essa pessoa subvertida, essa pessoa alegre, essa pessoa de bem com a vida, essa pessoa que aceita, Maná, vamos gravar, vamos embora, vamos fazer. Então, isso é muito bacana, mostrar essa transparência de quem é a Pamela. As pessoas estão te acostumadas a te ver nos shows, nos DVDs. E às vezes as pessoas olham a gente assim na rua, né, e falam assim, ai, você é tão diferente da capa do CD. Hello, né? A capa do CD é o ápice da produção. É verdade. DVD. Então, assim, a gente acorda com esses defeitinhos mesmo e é que vocês puderam, assim, curtir um pouquinho como é o meu dia a dia, o que eu faço, as pessoas que cuidam de mim, os meus amigos mesmo. Eu só fiz isso, que é a Naná, que é a Naná, minha amiga, né? Ai, obrigada. Ai, obrigada, amiga, eu me sinto honrada, muito obrigada mesmo e eu te agradeço por você ter aceito o nosso convite. Você é uma pessoa maravilhosa e eu tenho certeza que depois dessa entrevista as pessoas vão te amar mais ainda, porque você é isso. Vamos conhecer o outro lado. Essa é a Pampan, essa é a nossa Pampan, essa pessoa maravilhosa. Obrigada, amiga. Um beijo e grande. Vamos gravar mais programas, lógico, porque você é maravilhosa. E lembrando que a Pâmela, gente, a Pâmela gravou o primeiro programa do Tudo Mais. Eu estreei o Tudo Mais. Você estreei o Tudo Mais, é verdade. Hello, vou ter sócia do Tudo Mais, da Voz Novas. Qualquer dia eu vou entrevistar a Naná. Isso, isso mesmo, vamos. Então, eu vou pegar o dia a dia dela. Tá fechado. Beijo, amiga. Muito obrigada por tudo, tá? Beijo, beijo. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá. Ai, amiga, eu amei tudo. Não é? Maravilhosa. Maravilhosa. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. Não é? Vai. Obrigado.